Da tua porta devagar Olho só mais uma vez Como é tão bonita esta avenida É o cais, flor do cais Águas mansas e a nudez Vágil como as asas de uma vida É o riso, é a lágrima A expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É a sorte, é a sina Uma mão cheia de nada E o mundo à cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Não nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não nunca me esqueci de ti Tudo muda, tudo parte Tudo tem no seu avesso Frágil à memória da paixão É a lua O fim da tarde é a prisão Minha promessa Quento com a tua mão Mas nunca me esqueci de ti Mas nunca me esqueci de ti Não nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Nun nunca me esqueci de ti Nun nunca me esqueci de ti Não 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 nunca me esqueci de ti